12 de maio de 2016, mensagem de Nossa Senhora de Anguera. Queridos filhos, rezai muito diante da cruz pela paz do mundo. Rezai também pelo vosso Brasil. Eu sou vossa mãe e sei o que vos espera. Não cruzeis os braços, não vos afasteis do meu filho Jesus. Nele está vossa vitória. Nele, assumi o vosso verdadeiro papel de cristãos e não permitais que nada vos afaste do caminho da salvação. Viveis no tempo da grande batalha espiritual. Estai atentos. Abri vossos corações e deixai que as palavras do meu Jesus transformem vossas vidas. Os ataques do demônio contra a igreja do meu Jesus irão se intensificar. Sofro por aquilo que vem para vós. Tende coragem, não recueis. Eu estou ao vosso lado. Avante sem medo. Esta é a mensagem que hoje vos transmito em nome da Santíssima Trindade. Obrigada por me terdes permitido reunir-vos aqui por mais uma vez. Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficai em paz. Amém. 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 Obrigado.